Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Emder Silva. Acompanha mais um depoimento hoje. Hoje eu vou te dar para você o depoimento de Pedro e João perante o Sinédrio. Acompanha essa leitura. Atos capítulo 4 Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhe os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos, deitaram mão neles e encerraram-no na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e se elevou o número dos homens a quase cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre, e todos quanto eram da linhagem do sumo sacerdote. E pôndo-os no meio deles, perguntaram com que poder ou em nome de quem fizestes vós isto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, Autoridade do povo e vós, anciões, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo, de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, São, diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. Então eles, vendo a interpretez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indultos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. E vendo em pé com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair do cimédrio, enfureceram entre si, dizendo, conferenciavam entre si, dizendo, que havíamos de fazer a este homem, porque a todos os que habitam em Jerusalém, é notório que por ele foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamos-nos para que, de hora em diante, não fale neste nome a homem algum. E chamando-os, ordenaram-lhe que, absolutamente, não falassem, e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo-lhe, lhe disseram, julgai vós, se é isto diante do, se é justo diante de Deus, ouvir-nos ante a vós, do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, mas eles ainda os ameaçavam mais, e não os achando motivo para os castigar, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram, pois tinham mais de quarenta anos o homem em quem se operara este milagre, e solto eles, foram para os seus filhos. contaram tudo o que lhes haviam dito os principais sacerdotes e aos anciões. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu que fizeste o céu à terra, o mar e tudo o que nele há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso Pai Davi, Deus servo, disseste, porque se enfureceram os gentios, e os povos, imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o Seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o Teu Santo Servo, Jesus, ao qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilates, com os gentios e os povos de Israel, para fazer-lhe tudo o que Tua mão e o Teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as Suas ameaças e concede aos Teus servos o que falem com toda a interpridez a Tua palavra. Enquanto estendestes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígio, pelo nome de Teu Santo Servo, Jesus. Está aí mais um depoimento de Pedro e João, não temeram diante do sinédrio, não temeram diante de autoridades pelo bem que eles haviam feito. Meu querido, você não tem que temer homens, você não tem que temer a ninguém se você está fazendo a obra de Deus perfeitamente. Não há o que temer, porque Deus Ele é contigo. Quando você faz a obra de Deus como tem que ser feita, Deus Ele te honra, Deus Ele te abençoa e Ele te guarda. Esta é a sua palavra de hoje, te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.